Seu Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Entre os seios, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, igualatrada, salve, salve. Brasil, com som intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Seu Senhor, como os céus, os homens líquidos, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as velhas fortes, papo e do colosso. Seu futuro esclarece a grandeza, terra adorada. Entre o Brasil, entre o Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, nós somos gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulcuras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais camina, teus visões lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida, com Deus tenho mais amores. Ó pátria amada, igualatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja sigo, olá, barulho, ostenta-se estrelado. Quem não diga o dedo de novo nessa fórmula, pastor, futuro e glória no passado. Mas é que a justiça clama forte, não é mais que o filho teu não pode a luta. Nem teve quem adora a própria morte, terra adorada. Entre o Brasil, eu sou Brasil, ó pátria amada. Bom dia, boa aula pra todo mundo, tá?